Agora, nesse momento, eu quero os parabéns O meu amigo Gio Nosso amigo né? Dá Deus e fala bem Parabéns pra você É da Xuxa Você não tenta inventar que dá errado Ele é da antiga Tem medo da Xuxa ele Isso aí é o quê? Eu trouxe um prezeite pra você Você é um cara que colaborou muito com o programa livre Você merece Deixa eu segurar o microfone pra você Você merece muito mal Você colaborou Você ajudou muito, você ajudou muito o canal livre. Você ajudou muito as pessoas humildes. O programa é o que é para o Conselho. Olha aí, cara, uma famisa! Sensacional, hein? Você merece! Você merece muito, obrigado. Só a sua amiga aqui para lembrar de você. Igual a minha missão. Muito obrigado. Eu acho que o Carlos deu uma que estava repetindo. Está igual a dele? Está com ciúme, Lec? Não. O que foi? O que foi isso, cara? O que é que o Lec Lec tem? Está chorando, cara? O que foi, Lec Lec? É porque me bateu o remorso de tudo que eu já fiz na minha vida, cara. Olha aí. E aí? É porque eu quero ir para o céu, cara. Me falaram que tem macaco no céu. Por isso que eu quero... Eu quero assim, me tornar um macaco tupi, sabe? Eu queria fazer as pazes com ele, dando um prazer. Ah, pelo aniversário do Gil, você quer fazer as pazes? Puta vida, esse cara vai dar um presente para ele? Me ajuda aqui. Eu agradeço. Vamos lá. Gil, está aqui. Vem, meu amigo Gil. Eu vou. Vem, meu anjinho. Um presente para mim também. Nós deveríamos ter nascido dentro da mesma placenta, Gil. Nós somos irmãos, meu filho. Me abraça. Me abraça. Eu não sabia que você era tão bonito de perto, Gil. Olha aí, meu amigo. Me abraça. Olha o Gil. O Gil está chorando também. Um momento de muita emoção aqui no programa ali. Os dois estão chorando, Carlos. Espero que você goste, Diogo. Eu fiquei sabendo que você foi para São Paulo. E morando lá, eu sei que você vai precisar muito disso lá, Gil. Porque você, você é que puxa todo o enredo lá, Gil. Abre. Espero que caiba em você, Gil. Porque é a tua cara, mano. É a tua cara. Pisa. Olha aí, ó. É isso que eu acho. 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 Não. Segura. 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 Segura aí. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Lá vai ele. Lá vai ele. Lá vai ele. Ele vai me matar, Gil. Ele vai me matar, Gil. Segura aí. 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 Olha isso, olha aí! Pera aí Gil! Me segura! Cadê o segurança? Segura ele aí! Pera aí! Segura ele aí! Mas sem violência Gil! Olha aí rapaz! Sem violência Gil! Pera aí Gil! Pera aí, hoje é teu universo! Esses seguranças são... Pera aí Gil! Acabou com o meu aniversário? Eu dei pra você um presente rapaz! Pra você usar na parada gay lá! Lá vai! Lá vai! Olha o pulmo! O pulmo! Na cara dele! Na cara! Olha o pulmo! Olha o pulmo! Segura ele! Segura ele! Olha o pulmo! Olha o pulmo! Olha o pulmo! Segura ele! Segura ele! Segura o pulmo! Olha o pulmo! Olha o pulmo! Olha o pulmo! Olha o que ele fez com o pulmo! Esse pulmo tá podre! Esse pulmo que roubaram na padaria! Da extradoria! Ele que é o cara que tá roubando nas bonificadoras! Segura ele! Segura ele! Segura ele! Segura ele! Segura ele! Rostegue! 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 O que é seu roxo cego? Olha como é que ele tá me amontando! Olha como é que ficou! Leve ele pra fora! Leve ele pra fora! Olha o seu macaco sem vergonha! Para com isso aí! Olha que bagunçou o estudo todo! Olha o bolo que ia ser comido aqui pelo pessoal! Ele roubou o bonificador! Ele roubou o bolo! Eu me esfirro! Eu comprei um biquinho pra ele! Pera isso aí! Não para de aqui! Não, eu vou limpar a mão na família do Gil não! Olha gente! Nem no aniversário do Gil! Nem no aniversário do Gil! Entendeu? Esse macaco no despedido! Levo ele lá pra fora! Gente! Um abraço a vocês! Obrigado pela audiência! Segura ele, cara! Segura ele aí! A cabeça do ventrilo! A cabeça do ventrilo! Ai minha cabeça de cara! Uuuu! ALAR! Obrigado.